Olá! Para mostrar a você quem são os interessados em ocupar a vaga de prefeito do município de Boa Vista, a equipe do Núcleo de Rádio e TV Universitária entrevistou os candidatos ao cargo. Eles tiveram um tempo de 50 segundos para dizer qual a prioridade do seu governo. Confira! Roberto Ramos é candidato à Prefeitura de Boa Vista pelo Partido dos Trabalhadores, PT. Ele é professor universitário e foi reitor da Universidade Federal de Roraima. Sua candidata à vice é a sindicalista Lúcia Glória. Candidato, qual a sua principal proposta e de que forma o senhor pretende implementá-la? É preciso fazer um diagnóstico das necessidades do município e perceber essa realidade que é tão complexa. No caso da saúde, por exemplo, a ideia é melhorar os postos de saúde, fazer com que eles funcionem adequadamente, melhorar o hospital que atenda as crianças da cidade, fazer com que a população possa ser melhor assistida no que se refere à saúde básica. No caso da educação, é necessário que possamos ampliar o número de escolas do município, ampliar o número de creches, melhorar a condição de trabalho dos professores, rever a modalidade de ensino básico que o município implanta.